O violão, antes de ser instrumento foi árvore e nele cantavam os pássaros. A madeira sabia de música muito antes de ser violão. Bom, gente, vamos ver quem vai estar conosco no nosso programa de hoje. A gente usa os cinco sentidos, né? Tu tem o cheiro também da madeira, o canchê reconhece a madeira pelo cheiro. Às vezes, se tu faz uma poeira, tu sente o gosto, até na boca, e o tacto, né? E a vista, né? Se os cinco sentidos entra em jogo, né? E o conhecimento musical é importante, né? Porque tu tá fabricando uma ferramenta que tá comprometida com a outra arte, que é a música. Tá aí. o luchê e concertista de violão Juan Carlos Santurion e o músico e compositor Pedro Longes. A gente começou o programa de hoje com essa provocação a respeito do violão ter sido antes uma árvore, né? Aí intermediária, uma madeira beneficiada, mas lá na origem, uma árvore. E essa árvore recebia ninhos de pássaros, recebia cantos de pássaros. Isso é uma uma imagem afirmada muitas vezes por Atahualpa e Oupan que é ao longo da sua vida. Ele sempre pensa que, de alguma maneira, quando a gente pega um violão, ali estão presentes os cantos que aquela árvore ou aquele conjunto de árvores, aquele bosque, recebeu quando ainda era quando ainda era isso, quando ainda eram árvores. Que isso se preserva e que isso se transmite. A gente vai conversar com alguém que sabe do que é feito um violão. Não só do ponto de vista mais técnico, mas sabe porque é um luthier, um construtor de instrumentos e também um violonista, um concertista e um professor do instrumento. Sob todos os aspectos é alguém que passou a vida inteira se dedicando a saber do que é feito um violão. Juan Carlos Santorion, que prazer te ter aqui. Depois de tantos anos que fizemos aquela homenagem a Otoalpa do Oupan que foi um prazer ter reencontrado de novo para falar de um assunto que... Que coincidência boa, né? Porque não é em função de Oupan que a gente está tendo a alegria de ter a tua presença. Há muito tempo a gente conversa entre nós sobre a importância de trazer alguém que lide com essa questão da construção do instrumento e tu juntas as duas coisas da execução da pesquisa do instrumento a vida inteira. Mas essa coincidência é interessante porque a gente abriu com o Oupan que falando isso dos pássaros da fibra da madeira e tal. E eu quero retomar essa pergunta pra ti. Eu sei que é uma pergunta chata, uma pergunta ampla demais, mas do que que é feito um violão? Como é que se faz um violão? O que que entra na construção de um violão? Bom, entra a matéria-prima que é a madeira. Eu tenho o privilégio, eu posso falar que nós moramos num lugar Brasil, que é um país que tem madeira espetacular, que ainda não foi descoberto tudo o que se pode fazer em termos de instrumento com a madeira brasileira. mas o violão é feito normalmente é jacarandá, ébano, um tampo de pinho e funciona como um tambor. Se a parte da frente é macia, como um banjo que tem um pedaço de coro e o resto reproduz aquela sonoridade. E para isso existe uma coisa que se chama o timbre do instrumento. Conforme a madeira se consegue um timbre. até hoje o mais acertado dos concertistas e dos grandes construtores são o jacarandá. O melhor jacarandá do mundo é o baiano, o jacarandá preto imperial. Agora está difícil de conseguir. As futuras gerações vão ter problemas. Nós temos devorado muito a selva e não temos respeitado, né? Claro. Então, vamos ter dificuldades. mas, por outro lado, tem muitas coisas que não se conhecem, tem muitas madeiras que não foram muito experimentadas. Acho que tem que ver por aí um caminho para... Ah, isso é interessante. Além desse material mais tradicional, as pessoas estão sempre prospectando, procurando madeiras novas, né? Mas quando eu te digo também sobre isso de como construir, eu fico pensando se a maioria dos luthieres são músicos. porque é preciso desenvolver uma grande sensibilidade para essa questão técnica, enfim, por exemplo, construir uma escala, mas, sobretudo, para a questão de som, de timbres, como tu dizes, de sustentação de uma nota. Como é que é isso? que acabam sendo os ourives do ouvido, né? Existe uma coisa que já nasce da experiência, ou seja, tem coisa que já vem de tradição, que já usaram medidas, inclusive, não é por medidas de milímetros, é por proporções geométricas. A geometria é muito importante, tanto para a escala quanto para as dimensões do instrumento. E existe uma coisa que eu trabalho muito a mão, sempre trabalhei muito a mão, perdi talvez mais tempo, pero mergulho mais na búsqueda do som. Existe uma coisa que se chama a barra de sustentação, para sustentar as peças do instrumento e a transmissão de som, ou seja, a barra de sustentação tem que sustentar e também tem que transmitir o som. Então, aí tem uma espessura, peso, que a gente vai procurando até encontrar. Depois que a gente encontra uma fórmula, procuro agendá-la, mas não sempre porque as fibras são diferentes, tu não vai encontrar nunca duas pessoas iguais. tudo cabe no cálculo, na fórmula. Aí está o problema disso. Aí entra o artista, aí entra a criatividade, o trabalho. E há uma coisa, quando tu fala em tradição e experiência, esse é um ofício que a gente vê com muita frequência se transmitir de pai a filho, de geração a geração. no teu caso, tu és filho de um grande luthier, que inclusive tem o teu mesmo nome, que tem um reconhecimento mundial, enorme. Conta um pouco disso. Bom, meu pai construiu instrumentos, foi a primeira fábrica de violões que teve no Uruguai, começou com um empresário, assim, e depois ele fechou a fábrica. Isso foi artesanalmente dos violões. Uma época de ouro no Uruguai, onde valia, para comprar um peso tu precisava 16 dólares. Então era tudo mais fácil que hoje em dia. E conseguiu importar madeiras boas e fez instrumentos. Até que conseguiu uma bolsa para ir para a Espanha e estudou com o Ignacio Fleta. Quando voltou, começou a trabalhar e eu, desde criança, trabalhava. Naquela época tu tinha que obedecer, tinha que ajudar o teu pai, naquela cultura antiga. Não sei se era bom, mas era assim que funcionava. Parece que foi, né? Sim, sim. Mas hoje em dia as pessoas têm mais liberdade. Eu não sei, a parte eu gostava também. Desde criança que eu mexo com madeira, fazia meus brinquedos, sempre trabalhei. Isso me deu um desenvolvimento manual, né? Saber preparar a madeira. A gente pega um instrumento pronto, mas eu imagino que tenha um mundo de cheiros, de coisas táteis, de sentir a madeira na mão, saber a diferença de uma fibra para a outra. Tem muita coisa ali que quando a gente pega um bom instrumento bem construído, já houve um processo enorme anterior, né? a gente usa os cinco sentidos, né? A gente tem o cheiro também da madeira, o canje reconhece a madeira pelo cheiro. Às vezes, se tu faz uma poeira, tu sente o gosto até na boca, né? e o tacto, né? E a vista, né? Se os cinco sentidos entra em jogo, né? E o conhecimento musical é importante, né? Porque eu, tu tá fabricando uma ferramenta que tá comprometida com a outra arte que é a música. Isso é importante. Então, essa ferramenta tem que ser funcional, cómoda, né? e que produz a opção que o músico quer, né? Juan Carlos comentou que a gente não se via há 30 anos porque é um pouquinho mais do que isso, meses mais do que isso. Maio de 1992, a morte de Atalualpa Jupan que a gente, de forma improvisada, fez uma homenagem improvisada, mas, enfim, não menor por causa disso, é só porque foi um fato que aconteceu e a gente quis corresponder fazer uma homenagem quanto antes. E no Teatro de Arena, Juan Carlos Santurion, eu, um grupo de amigos daquela época, uruguaio, sobretudo, fizemos uma homenagem ali. Por isso falávamos dessa data. A gurizada mais nova, pensa, puxa, 30 anos, mas há outros tantos que tu estás no Brasil. Quanto tempo de Brasil? Quanto tempo de Rio Grande do Sul? Eu tenho aqui uns 46 anos. desde 74, mais ou menos. Vim para o Brasil, me erradiquei, nos 75. Claro que fui para São Paulo, viajei bastante, vi concertos no Rio Grande do Sul, toquei no Máspia em São Paulo. E depois tive que fazer música de câmera, outras coisas. E na época, larguei a luteria, não tinha me encontrado ainda. quando voltei para o Rio Grande do Sul, aí voltei meu ateliêzinho, em uma cidade chamada Campo Bom, e aí comecei a trabalhar, trabalhei uns 20 anos. Fiz violônica para todo mundo, até para o Bernardo, grande parceiro também, violonista, muito bom. e outros tantos que fiz aqui. Sim, e tu estivesse aqui, tanto, e tens, tanto pessoas que tocam com instrumentos teus, quanto pessoas que foram teus alunos também, né? Porque teve esse período de docência, não sei se de todas essas atividades é uma das tuas preferidas, mas tu foste professor durante alguns períodos. Sim, em um período de aula, tinha várias escolas de música. Mas, como tu sabe que o imigrante tem que sobreviver, o que eu sabia fazer, era fabricar instrumentos, e quando tive a oportunidade de conseguir madeira, que foi uma coisa muito interessante, a gente estava contando para o Bernardo, quando saía buscar madeiras, encontrar gente que pudesse me vender alguma madeira, e aí conheci muitos marceneiros, antigos, velhinhos, que me ajudaram muito, me deram muita cultura da madeira, porque a gente conhece madeira que no Uruguai era tudo importado, se importa tudo, tem pouca madeira nacional, pero aqui tem madeira nacional, isso é interessante. Então, quando eu ia no marcenaria, me mostravam e me explicavam essa madeira suja para isso, e aí comecei, foi interessantíssimo, a experiência que tive, até daria para escrever um livro. Pena que esses velhinhos já se aposentaram, outros faleceram, e agora só MDF, e só máquina, e todo mundo moderno, é outra história. Existe toda uma questão ecológica em cima, necessária, mas também é muito triste que se perca tanto conhecimento. Quando tu falas nisso, de usar os cinco sentidos, eu poderia dizer que, de alguma maneira, são formas de perguntar à madeira, de perguntar, depois do trabalho pronto, ao violão, o que tu queres saber, o que tu queres ouvir, e ela vai responder ou não. Então eu me lembrei de um tema muito bonito que eu quero fazer para ti, aqui de uma maneira sencilla, porque a gente fica assim, dando desculpa quando toca para concertista, mas Atahualpa Jupanqui, conversando com o seu violão, pedindo que o violão lhe dissesse o que ele queria saber. Vamos escutar? Vamos, para ser. Guitarra de Melotu. Quantas guitarras, quantos violões de Juan Carlos Santurión responderam aos artistas, aos músicos inquietos, o que eles perguntaram pelas madrugadas longas? Se eu lhe pergunto ao mundo, o mundo, o mundo me ha de engaçar, se eu lhe pergunto ao mundo, o mundo me ha de engaçar, cada qual que faz. Cada cual cree que não muda, e que me cambia, e que muda os demais. E passo as madrugadas Buscando um rayo de luz Por que a noite é tão larga Guitarra, dímelo tu Por que a noite é tão larga Guitarra, dímelo tu Se vuelve cruda mentira Lo que foi tierna verdade Se vuelve cruda mentira Lo que foi tierna verdade E até a terra fecunda Se convierte en arenal E passam as madrugadas Buscando um rayo de luz Por que a noite é tão larga Guitarra, dímelo tu Por que a noite é tão larga Guitarra, dímelo tu Los hombres son dioses muertos De um templo já derrubado Los hombres son dioses muertos De um templo já derrubado Ni sus sueños se salvaron Ni sus sueños se salvaron Sólo una sombra a quedar E passam as madrugadas E passam as madrugadas Buscando um rayo de luz Por que a noite é tão larga Guitarra, dímelo tu Porque a noite é tão larga Porque a noite é tão larga Guitarra, dímelo tu E as vezes diz E as vezes não diz A gente pergunta, pergunta Ela pode dizer ou não Muito boa a interpretação Muito boa Muito expressiva E a arte vale pela expressividade A arte vale pela expressividade Quem são pra ti Eu sei que Jupanque tinha Uma importância muito grande pra ti Mas tu tem um mundo violonístico De concerto muito forte em ti Como concertista que tu és Como Luthier também Como filho de Juan Carlos Santurión Quem são os grandes Aqueles que tu carrega contigo E te carregam a vida inteira Tu dices nos violonistas Violonistas ou enfim Como eu te decía A arte vale pela expressividade Hoje em dia se toca muito Violon, se toca de todos lá Mas os caras que criaram Uma sonoridade Pra mim Vou te explicar Se fala uma coisa O artista aquele Que cria uma sonoridade E conseguiu se expressar bem A Taualpa foi um Outro foi João Gilberto Muito bom Ele criou uma sonoridade especial E depois os concertistas Que pra mim foram Agustin Barrios Agustin Barrios foi fantástico Creo que foi A figura de América Não tem outro Como compositor Claro Reconheço todos Meus compositoris Agustin Barrios foi grande Inclusive Vou te falar uma coisa Que quero falar pro público Aqui que pode ser interessante Eu tenho um amigo lá Em Canadá Que é salvadoreño E ele estudou Com um aluno De um aluno De Agustin Barrios E só Temos uma informação Que é bom Porque estuda música Que não se sabe Não sei se foi divulgado Que Barrios Nos últimos quatro anos Da vida dele Morou em El Salvador E ele deu aulas Justamente para esse Professor Este rapaz Se chama-se Ramses Calderon É um compositor Muito bom E ele deixou Umas obras Escritas lá Inclusive Umas transcrições Para dois violões Do qual Me mandou Tengo um material lá Estou procurando Um violonista Para tocar junto Ah que beleza Uma coisa praticamente inédita Aqui ou inédita Não, não, é interessante Que os que estudam música Saibam que Nos últimos quatro anos De Agustin Barrios Que ele se sedentarizou Porque ele foi muito aventurer Este Esta semantilidade Está a disposição Ah Outra coisa Os grandes Não podemos Desconhecer Andrés Segovia Que foi Prácticamente Que mostrou ao mundo Todo que é violão Clásico Miguel Llobet Emílio Pujol Que foi um historiador Da violão Pujol Um admirador Do trabalho Do teu pai, né Sim, sim Ele Lo conheceu E ele Deu uns livros Autografados Meu pai tocava Na época Tocava Do concerto E tudo Em Espanha Em Barcelona Em anos 50 E não podemos Negar Francisco Tárrica Que foi o pai Do violão Nossa escola Moderna Do violão Tem uma coisa Muito interessante Que é a participação Do Juan Carlos Pai Junto ao Lauro Agestaran Que é o grande Pesquisador De folclore do Uruguai E um dos grandes Da América Que fazia as gravações Ia buscar as pessoas Lá nos rincões Mais Meu pai Era luteiro Era o nome De povo Ajudava todo mundo Às vezes não cobrava Um cara Que gostava muito De música folclórica De espalhador E tinha muita gente Talentosa Super talentosa Porque o acervo Que diz Laura Agestaran Quando era criança Tinha 12 anos Meu pai me levava A casa de Laura Agestaran E postavam os gravadores E convidavam os caras Que tocavam E o Lauro Como se gravava o senhor Gravava Pero gravava Levava para casa Analizava o Lauro Colocava Modo dórico A forma musical Colocava a letra E fazia a partitura E guardava a gravação E tem um arquivo Fantástico Fantástico Que pena que hoje em dia Eu perdi contato Com essa gente E tinha músicos bons De qualidade Inclusive mistura De Brasil com Uruguai Gente que ia para lá E tocava Eu conheço Várias gravações Do Agestaran Nesse período Antigos Registros que ele faz E são coisas Absolutamente preciosas Eu não sabia Que o teu pai Estava envolvido Nessa Nessa antropologia Nessa etnomusicologia Ainda não se usava Esse termo Meu pai Era que viajava Era aventureiro De conhecer Muita gente E na época As pessoas eram diferentes Não tinha celular Então os caras não ficavam aqui Se comunicavam Tinha que chegar Olho no olho Outra forma De viver Como nós fizemos aqui E como tivemos a alegria De fazer aqui E de trazer Alguém Que sabe E viveu Tanta coisa Relacionada A este instrumento Alguém para quem A gente pode perguntar Como perguntou Do que é feito Um violão Lato senso De que sentimentos De que vivências Ele falou um pouco Disso aqui Dá para passar Muitas horas Conversando com Juan Carlos Santurion Muito obrigado Foi muito bom Te ter aqui Eu agradeço muito A tua entrevista Aqui E a oportunidade De estar contigo E te prometo Que estou preparando Um repertório Com os arreglos De meu maestro Atilio Rapat Vou te explicar Por que Porque quando a gente Tocaba violão Llegava em uma reunião Tocaba Recordé La Alhambra Asturias La Catedral Todo isso E Vinha outro cara Que tocava Estudava violão Violão clássico E tocava E tocava La Catedral Então Todo mundo tocava Praticamente A mesma coisa Agora Tem um repertório Nosso Que ele fez Muitos arranjos De tangos Cosas de Atahualpa Yupanque Música popular Que fazia prosalungo Era um genio Do violão Atilio Rapat E E Ele Escrevia prosalungo Cosa fácil Cosa fácil Que dava Mas Música Nossa Entendeu E essa literatura Também é escondida E como eu fui aluno De Rapat Ele me passou Muita coisa Estudei com ele Todas essas coisas Agora estou votando De volta Porque quando Eu vi uma reunião E tocava Os arranjinhos de Rapat Todo mundo Se admirava Então Vamos criar Na nossa linguagem Que ótimo Voltar Tocar essas coisas Vamos apresentar Isso aqui Vai ser um prazer Muito grande Graças Com a Carlos Santorion Eu que agradeço Boa sorte E sucesso Teu trabalho Me fala bem Teu trabalho Muito bonito Porque está trazendo Muita coisa Escondida E hoje em dia Quando a gente liga O rádio É muito difícil Escutar música Escutar mais Outras coisas E o teu programa Tem música E tem história Isso é importante E a gente vai Para aquele nosso momento De cada domingo Que é o nosso momento De cevar a palavra Quando eu partir Para todo o sempre Deste mundo Ao afastar-me De meus seres Tão queridos A Deus Supremo Deixo aqui O meu pedido Talvez Um impossível Mas sei que profundo Que se torne Uma árvore Minha alma inteira Para que nos dias Mais quentes Do verão No frescor Que minha sombra Fizer no chão Descanse a minha gente Boa Quando queira E que os piás Brincando em roda Me circundem E que os que se amam Cumprindo uma promessa Deixem em minha casca As letras Dos nomes Impressas Mesmo que doa Quando as facas Me afundem E ao cortar Minha madeira Um carpinteiro Que em vez de móveis Ele construa guitarras Para estar junto Aos meus amigos Pelas farras Com gaitas E um rasgueado Tchamameceiro Roberto Galarça Vamos para aquele Nosso pequeno Intervalo Que a gente já retorna Bom gente A gente retorna Com esse encontro Com esse encontro Mágico Não exagero Se eu digo isso Do Cantos do Sul Da Terra Por que que eu estou Dizendo isso Especificamente hoje Porque a gente Teve uma conversa Com alguém Que nos contou Uma trajetória De tantas décadas Ligada a música Ligada ao instrumento Juan Carlos Santurion Nos comentando Da sua Trajetória longa E ainda Das referências Da geração anterior Do seu pai E dentro do mesmo Universo musical Dentro do mesmo Das mesmas sonoridades Do sul da terra A gente recebe Alguém Que Tem uma trajetória Sólida Mas que tem 35 anos de idade 35 anos de idade E uma inquietude Um interesse E algo cada vez Mais Mais focado Nos ritmos Nas sonoridades Nas linguagens Hispano-americanas Latino-americanas Mas bom Dedicar-se A música brasileira Está muito mais Ao nosso alcance Mas alguém Que está se dedicando Aos formatos Hispano-americanos Os vizinhos Aqui do nosso continente Prazer te ter aqui Pedro Longes O prazer é meu Demetrio Uma honra Estar participando Do teu programa Muito contente Estar aqui Que legal Tu vê que De fato Foi bonito A gente Promover esse encontro Porque aqui Fora da Da visão De todo mundo Fora das câmeras Também é um encontro Eles conversaram Aqui se entenderam O Santorion E o Pedro Pedro Tu está fazendo Várias coisas Ligadas A A música argentina A música uruguaia A música chilena Enfim Mas isso não é Só uma Uma questão de gosto Dedicação De um artista Vou por aqui Tu viveste no Chile Tu tens uma conexão Conta um pouco Sobre esse caminho Sim É então Em 2015 Eu tinha gravado Tinha começado Esse interesse Talvez uns anos antes Comecei a ouvir A primeira coisa Assim Fora da Música brasileira E fora Das coisas Que a gente está Mais acostumado Dos roques E das coisas de fora E da música erudita Foi a música Veio pelo rock Argentino Eu fui Apresentado ao Charlie Garcia Que eu sou muito fã Já é uma escola Que já é uma Uma tremenda escola Foi o primeiro Até conheci antes O Seru Hiram Que é uma banda incrível Era uma banda incrível E aí Lá por 2015 Eu comecei Um pouco antes Porque o Conexion O meu primeiro disco É de 2015 Já tendo uma Uma conversa Com essa linguagem Eu acho que começa Em 2012 Isso Esse interesse Essa pesquisa E aí A primeira vez Que eu ouvi Eu já comecei A me interessar Muito Não me era Algo familiar Eu tenho Uma família Muito musical Com diferentes Influências Mas isso Veio de outro Caminho E foi acontecendo Essa latitude aí Foi tu que puxaste E aí eu fui Para o Chile Em 2016 Passei 4 anos e meio Lá Estudando música Então eu estudei Com 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 Compositor Incrível Oscar Torres Também estudei Na Pro Jazz Chile Então Acabei estudando Jazz Mas acaba que não é Sempre tem As misturas Eu falo muito Das misturas Tem Uma fibra Local Uma fibra Ancestral Ali do lugar E também Conhecer os artistas Que é a coisa mais importante Eu acho Claro Não só os que a gente Já conhece aqui Os muito conhecidos Mas também os artistas Que estão fazendo música Hoje Então fiz shows Com artistas Incríveis E eu acho Que essa é a maravilha De ter essa experiência Porque É aquela coisa Que extrapola Eu acho que tudo Tem música As ruas Tem música As pessoas Aí tu lê um poema De alguém de lá E aquilo tem Uma musicalidade local Sem dúvida Não Eu estou pensando Que tu falaste Num trabalho Bem de formação E bem Num percurso Digamos assim De formação Tradicional Entre aspas De estudar Com referentes Da música Na sua forma formal E tal Estruturada Mas tu entraste aqui A gente estava arrumando As coisas aqui Nesse ambiente Que eu não gosto De chamar de cenário Ele é muito mais Que um cenário Aqui nesse nosso Microcosmo E tu fosse A primeira pessoa Que veio aqui Olha a bandeira Mapuche Não sei se o pessoal Pega ali Bem na ponta Um pouco além Do Pedro Está a bandeira Mapuche Então aí Puxa Mais popular Mais popular Do que isso Falando em termos De Chile Impossível Aquela etnia Maravilhosa Aguerrida Musical Até não poder mais Com uma sacralidade Da música Também muito forte Isso também Entre os Mapuche Argentinos Puxa Aí tem um pouco De tudo Conservatório E o Mapuche Como é que foi Essa caminhada Por lá Nesse aspecto É Eu Assim Eu Até Esse trabalho Que eu estou Que eu estou compondo Já terminei de compor No ano passado É uma tentativa De tentar entender E processar Tudo o que foi vivido Porque a gente Às vezes está lá E não tem a dimensão Do que vai acontecendo Encontra artistas Incríveis Estuda e tal E aí eu voltei Na pandemia Aquela coisa As mudanças da vida E eu já estava pensando Em voltar Porque eu queria Eu queria fazer música aqui Seguia fazer Eu lá Eu queria cantar em português Aí eu chego aqui Quero cantar em espanhol Mas é Essas coisas Mas E eu acho Que Eu estou processando ainda Tanto é que No ano passado Eu passei pesquisando Muito sobre Lendo muito A Gabriela Mistral Uma poeta chilena Comecei assim A ler Me interessar E aí Pesquisei sobre a vida dela Que é incrível Também E aí eu acho Que nesse processo De entender O que tinha acontecido E também Segui criando coisas novas E trazendo E conversando Com as pessoas aqui Acabei compondo Essas músicas Então Eu nunca sei muito bem Eu estava pensando Eu nunca sei muito bem O que eu estou fazendo Exatamente Mas eu acho que é isso É um pouco de processar Essas E eu sinto muito isso Que é As memórias Eu fiz Quando eu voltei Eu fiz uma música Chamada Tema para Natália Que eu gosto muito Dessa música Ela tem outras influências Eu escutei Bastante música Erudita E a Natália Foi uma amiga Muito especial Uma grande pintora chilena E a gente falava muito Sobre pintura E aí eu comecei A pintar também Quando voltei Eu me aventurei Eu sempre queria pintar Fazia muito tempo Que eu tinha essa vontade E aí Eu descobri Que falando sobre pintura Eu estava falando Sobre música E sobre aquela pintura Também Que tem um contexto Que tem um lugar Que estava sendo criada Então Eu acho que é isso São recortes Um super laboratório Também Todas essas Uma vivência desse tipo Uma viagem desse tipo O que que tu Poderias começar Nos mostrando Do que tu faz De som O que que tu gostaria De mostrar Eu vou Eu vou mostrar Uma música Que se chama Cavalos no quarto Que foi justamente Eu comecei compondo Eu fiz ela No último momento No Chile Foi justamente Quando chegou a pandemia E aí eu falei Com um amigão Daniel Miller Um grande violonista Catarinense De muitos anos A gente tocava juntos E tal Mas é aquela coisa da vida A gente cada um vai pra um lado Ele voltou pra Santa Catarina E num momento Muito importante Assim Delicado Porque pandemia Eu tava Enfim Com várias mudanças Eu vou fazer alguma coisa Com o Daniel E aí ele me mandou Uma Essa harmonia Que tem só acordes maiores E que fica naquela coisa Que não descansa E que fica dando voltas e voltas Num sentido meio minimalista Que eu não vou conseguir Tocar bem hoje Aqui Porque o Daniel É um excelente Violonista Mas eu vou tentar mostrar Um pouquinho pra vocês Cavalos no quarto Aí eu fiz a melodia E a letra Em cima da harmonia Beleza Vamos lá Vamos lá Cavalos no meu quarto Sonhos no varal Os círculos que eu vejo Fazem delirar Só quem esteve preso Estando solto e só Sabe o que é alegria De poder cantar Hoje estão passeando Neles monto e ando Desenfreadamente Em direção ao nada Livres, soltos Arredios Brudos Vagos E desprendidos Cavalos no meu quarto Sonhos no varal Desejos estendidos Postos pra secar O nada é o bastante Futuro é como um quadro Um trilho imaginário Pouca precisão E a realidade Capresto realidade Em cores vivas Volto olhando pros cavalos Livres, soltos Arredios Brudos Bravos E desprendidos Ah, que bonito Que bonito Eu estou pensando Que Conversei sobre ti E aí surgiu Essa ideia Desse convite De tu vires aqui Com o Arthur de Faria Quando ele esteve aqui Recentemente Tu tem um trabalho com ele Tu tem um outro trabalho Com um pianista Em que tu O que eu queria Botar Sublinhar aqui Que tu coloca Na frente A tua condição De cantor De quem estuda canto Leciona canto Como é que é essa história Como é que é esse trabalho Com outros músicos Entra o instrumentista Aí no meio Vai o cantor Acima de tudo Como é que tu funciona assim Ah, eu acho que depende Muito da fase Eu já tive momentos De estudar mais violão E de me dedicar um pouco mais Ao instrumento E tal Também Estudar piano Mas assim Desde que eu cheguei Eu estou cada vez mais Me enxergando como cantor Que é o instrumento Que eu estudo desde pequeno Desde os primeiros corais Aos oito anos Que começa isso Então E tenho explorado E gostado De também ter essas parcerias E entregar E também conversar Com essas outras Formas de fazer música De outras influências Eu gosto muito da mistura Então Com o André Vicente Tem sido maravilhoso Assim Nós gravamos O meu último disco Sinestesias Tem já várias gravações De piano dele E Desde que o disco Foi gravado Assim Nós acabamos Fazendo mais e mais Músicas Versões Versões do Fitopaz Do 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 Spinetta Entre outras versões Agora eu não vou lembrar Assim Mas são São muitas E a gente Tem uma troca Muito bacana E ele me apresenta Muito Também da cultura argentina Coisas que eu Não conheço Então é muito bacana E com o Arthur Então Tem sido muito legal Um pouco mais recente A gente Se encontrou no final Do ano passado Mas também Uma sintonia Muito grande Em várias De várias influências Não só Da música argentina Uruguaia Chilena Enfim De uma porção de coisas Eu acho que Essa coisa da dramaticidade E da mistura Desse plural Todo E tu André Vicente Aproveita Curte aí Em casa Sentadinho Assistindo o programa Mas tem serviço Para ti Tem piano Aqui Então te prepara Que tu Tens que vir Também Esse lance Do canto Quando tu Fizesse a referência Ao rock argentino Eu me lembro Eu vi que tu Tens um trabalho Específico Com o Spinetta E o Spinetta Tem um canto lindo O Spinetta Tem um canto lindo Nem sempre O roqueiro Ou o rock Está interessado Ou está botando Em evidência Um canto lindo Mas esse cara tem Da sua forma O Fito também tem Com a sua Pegada diferente Ali Para um cara Eu insisto Nessa parte Para um cara Que além de curtir Cantar E estudar canto Leciona canto Como é que é Esse caminho Do rock E do canto Como é que tu Achou isso aí Pois é Eu ouvia muito Muito rock Mas aí eu comecei A fazer rock E eu me dei conta De que eu não conseguia Falar o que eu queria Somente usando Essa linguagem Claro Tem muitas formas Também Talvez Mas acabou surgindo Esse interesse E eu acho Que esses roqueiros Que eu gosto Por exemplo O Spinetta Poxa vida Ele fez Barro Talvez Aos 16 anos Com Com toda essa Carga De terra Apesar de que ele fala Barro Talvez Já estou Me tornando outra coisa Mas assim Está tudo ali A questão folclórica E tal Então E eu acho Enquanto professor De canto E de estudante Do canto Eu também vejo Como Eu não sei Eu não consigo Delimitar muito bem O que eu faço O jeito que eu faço Então Quando eu gravei Esse disco Do Spinetta Eu estava Experimentando Essa voz Mais Contida Mais Tem uns arranjos Experimentais Ali O começo É mais Certinho Do disco Aí o disco Vai Vai ficando Mais experimental E mais Experimental Quando eu comecei A escrever Os arranjos De piano E tal Mas Mas Ver Aí eu teve O terceiro disco Que eu fiz Inclusive com a produção E com os arranjos Do James Liberato Então já é outra coisa Porque pegou Uma cara Mais MPB E o Sinestesias Quando Agora Voltando Eu estou Redescobrindo Que na verdade Eu gosto Muito mais Do Vozerão E de Outras coisas Que eu ouvia Também Quando pequeno E tal Dos cantores De bolero Daquelas vozes Grandes E aí Eu me dei conta Não, mas Eu posso Eu posso ir pra lá Também E se eu quiser Voltar E ter uma voz Clarinha Pequenininha Em algum momento Pode ser Também Acho que A voz É flexível A voz E a gente Tem essa É maleável Eu não estou Puxando a brasa Pro assado Da casa Nem pro meu Porque esse assado É de todos nós Bem como diz O Jupanque No meu pago Um assado Não é de ninguém E é de todos Mas por que Que eu disse Que o canto Sussur da terra Era mágico Porque acabou De sair daqui Um uruguaio De uma geração Do Vozerão Que quando a gente Pediu referentes Dele Ele falou João Gilberto E tem lugar Pra tudo isso E daqui a pouco Um cara jovem Brasileiro Lidando com Outra forma De canto Diz Eu quero achar De volta A linguagem Do Vozerão Que interessante Que bonito O encontro Também nesse sentido O que a gente Podia escutar agora Vamos então Com uma inédita Bom, a gente tem mostrado No show com o Arthur A gente tem feito essa Que se chama Riqueza É um poema A partir de um poema Da Gabriela Mistral Uma música que Ainda não foi gravada Espero que grave esse ano Vamos ver Como é que as coisas Vão acontecendo Mas vou mostrar pra vocês Aqui A uma como rosa A outra como espina De o que me roubaron Não fui desposeída Tengo a dicha fiel E a dicha perdida E estou rica De púrpura E de melancolía Ai, que amante Es la rosa E que amante Es la espina Ai, ai, ai 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 Como um doble contorno De duas frutas mellizas Tengo a dicha fiel E a dicha perdida E estou rica E estou rica De púrpura E de melancolía Ai, que amante Es la rosa E que amante Es la espina Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai mas apesar de não ser para nada uma harmonia usual, uma sequência de acordos usual, eu reconheço uma sonoridade de violeta parra em algumas coisas aí. Sim. Caiu a violeta aí no meio. E violeta com Gabriela Mistral não tem como não dar uma coisa linda. E a tua pegada disso foi sensacional. E sabe que isso foi uma coisa impressionante. Porque, claro, conheço violeta parra, mas eu não tive essa intenção. E talvez, o que eu acho é que, porque a música foi toda inspirada em cima dos poemas, e eu tentava ler a música que estava ali atrás, e eu acho que essas palavras acabaram trazendo essa sonoridade junto. Não só ouvir, claro, que é ouvir, conhecer violeta parra, mas eu tenho essa impressão também de que as palavras da Gabriela Mistral acabaram trazendo essa sonoridade chilena. Realmente ficou muito bonito isso. Eu estou pensando em... Bom, muita gente trabalhou com o poema da Gabriela, e agora, de uma forma mais contemporânea, Pasquala e Lavaca. Volta e meia a gente passa algo da Pasquala no Cantos, no rádio, lá, porque é muito interessante a pegada dela, ter um trabalho todo específico com a Gabriela Mistral. Eu fiquei pensando, quem sabe a gente faz essa ponte, que ela gostaria de conhecer esse ar de samba aí, e talvez, enfim, trocar uma figura contigo, porque realmente foi muito legal. Mas quando tu fala nesse primeiro Nobel americano, que é a Gabriela Mistral, ninguém menos, tu está falando em pesada, no bom sentido, pesada de qualidade, pesada literatura, pesado texto, denso texto. Tu também está nessa praia? Tu também gosta disso, de atirar na literatura? Como é que é isso? Cada vez mais, cada vez mais. Estou escrevendo muito, ultimamente, escrevendo poemas. E eu acho que é isso, uma busca de uma certa profundidade. Tem esse ar dramático. Acho que sim. E tem algo que eu descobri, porque também existe algo que eu gosto de tocar nas coisas sagradas. Isso é uma coisa que eu descobri pensando, me fizeram uma pergunta, porque eu ainda sigo dando muitas aulas para chilenos. E tem uma aluna que é fantástica, a Natália, e ela faz perguntas ótimas. Ela me disse assim, mas por que a Gabriela Mistral? Daí eu saí com aquilo. É, porque eu... Sabe quando fica meio sem resposta, assim, né? E aí eu acabei descobrindo que eu gosto dessa coisa, talvez, assim, por também ter essa formação dentro de corais, de música, de música sacra. Mistura um monte de coisas, né? E aí acaba... Eu gosto de pegar e dizer assim, claro que é mais difícil, talvez, fazer isso com um artista brasileiro, né? Mas, assim, quando eu fiz o disco com o Spinetta, né? Eu percebia isso. Eu falava para os argentinos, eles diziam, ah, tu vai fazer isso. Nossa, tu é maluco, cara. Mas eu acabava não sentindo tanto. E acho que com a Gabriela Mistral é um pouco disso também, de todo um ar sagrado que tem em volta. E os poemas dela também trazem essa religiosidade. Essas músicas estão com muito ar religioso. É, tem muito a ver isso, né? A questão do sagrado, não necessariamente religioso, também na violeta está sempre presente. Sim. Muitas vezes religioso também, né? E como é que... Quando tu falas em sagrado, num primeiro momento tu estava falando sobre os monstros sagrados, sobre as grandes referências dentro da cultura do país, da cultura do Chile, de qualquer cultura. Depois tu passaste, dentro da mesma fala, a falar no sagrado propriamente dito. A gente tinha falado na música Mapuche, que sempre tem uma dimensão de extraterrenal, digamos assim, né? Sim. Como é que tu é com relação a isto, assim? Existe algo... Digamos, usemos esse termo assim, emprestado, místico, no que tu fazes como artista? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que é justamente, eu acho que é essa parte de não saber o que estou fazendo. Eu acho que isso é bem importante, assim, né? Essa conexão. É muito difícil, assim, eu não consigo fazer coisas muito... Não sei se não consigo, mas eu acho que o meu interesse vai por aí, né? E é isso, assim, é muito interessante que tu falasse, né? Porque não é só o sagrado ali do que já virou, né? Quando tu fala de Gabriela Mistral, ou tu fala do Espineta, né? Que é essa coisa, mas, claro, é porque eles também tinham essa conexão, né? E eu acho que sim, eu sou uma pessoa, apesar de, não diria assim, mística num formato, talvez, como se conhece, né? Ah, sei lá, dos signos ou das... Mas eu acho que eu tenho esse encantamento pelo mistério da vida, né? Estar atento a essas coisas, né? Eu iria por aí, assim. E da própria música, né? Que é sagrada, assim, né? Que vai encostar no instrumento, eu acho que é legal respirar antes, né? Sem dúvida. Eu estou fazendo isso aqui. Então, essa pergunta é meio chavão, mas acho que ficou necessária. Quem são os caras e as caras pra ti, neste momento, ou na tua vida de músico? Nós falamos em Espineta, nós falamos em Gabriela Mistral. Quem são as grandes referências? É, é difícil, assim, porque... Não, não é difícil, é bem fácil, na verdade. É o Charlie Garcia. É difícil eu conseguir, assim... Às vezes até me irrita, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Me deixa um pouco o Charlie Garcia, né? Mas é, assim, porque eu acho que ele consegue misturar essas coisas, né? Que a gente tem falado do sagrado. Claro, tem aquele estudo de harmonia, né? Um craque, um tremendo, né? E aí tem muito da ironia também, né? Tem rebeldia, tem... Eu acho que ele transita por muitas, né? Então, o Charlie, ele acaba sendo, assim... Claro que tem épocas que eu tô escutando outra coisa, né? E também eu tenho, né, assim... Eu acho que talvez uma das coisas mais legais que tem acontecido é que... Depois de tantas voltas, né? E de olhar tanto pra fora, assim, eu tenho me emocionado cada vez mais com as pessoas que estão aqui perto, né? Então, puxa vida, desde que eu cheguei, eu já fui a não sei quantos shows do Nelson, Coelho de Castro, né? O Marcelo de La Croix, que tem o prazer também de estar fazendo coisas junto com ele. Então, artistas daqui, né? Que eu, nossa, eu me dei conta mais do que em qualquer momento, né? E estes são os grandes caras pra mim hoje, né? As pessoas que estão aqui perto. Quem esteve aqui, então, nos falando sobre o que é daqui, o que é de fora, o que está perto, o que é nosso de uma forma ou nosso de outra, é um cara que se chama Pedro Longes. Não podemos deixar de passar essa palavra, né? Esse sobrenome aí. Estivemos com os teus longes, com os teus pertos, os longes do sagrado, os pertos do barro, enfim. Façam vocês as associações que quiserem. Foi muito importante, foi um prazer te ter aqui. Um prazer imenso, Demetrio. Que papo legal, que papo, né? Rico. E uma honra. Muito feliz. E é isso. Que venham muitos mais encontros de música. Muitos mais, a casa é tua. Foi um prazer nosso. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, vamos ouvir um pouquinho mais do Pedro Longes. E, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. Vamos lá. E, vocês sabem, nós vamos ficar por aqui. Cada mañana, a mesma e outra Que o esperado, a ir e sempre Ha de chegar esta mañana Mañana de manos vacias Que prometieron e defraudaron Mirar abrirse outra mañana Saltar como o siervo do este Despierta feliz e nova Vida a lácrita e rica de obras É ela de volta, é ela de volta Cada mañana, a mesma e outra Que o esperado, a ir e sempre Ha de chegar esta mañana Alce o irmão a cabeça Caída ao peito e receba É ela de volta, é ela de volta Cada mañana, a mesma e outra Que o esperado, a ir e sempre Ha de chegar esta mañana É ela de, é ela de novo É ela de volta, é ela de volta É ela de volta, é ela de volta